A gente ouve ali na televisão, sempre passa, falando sobre essa vilania do glúten. Por que o glúten é um vilão para muitas pessoas? Por isso eu decidi falar sobre isso, porque muitas pessoas também sentem alguns desconfortos ao consumirem o seu pãozinho no café da manhã, o seu bolo no seu lanche da tarde, mas não relaciona com o glúten, que pode ser um problema com o glúten, né? E ainda, a gente tem, infelizmente, hoje ainda está mais evoluído, mas o diagnóstico, principalmente doença celíaca, dessas restrições relacionadas ao glúten, ele ainda demora um pouquinho para acontecer. Por que? Porque a gente tem sintomas que são muito parecidos com outras doenças, né? E aí os médicos vão avaliar as doenças que são mais comuns. Primeiro, depois é que eles podem avaliar esse problema de restrição com o glúten ou não. Por isso também, a gente tem uma demora maior no diagnóstico, caso você ainda não tenha essa percepção de que seja o glúten o problema. Eu vou contar um pouquinho de como eu descobri, tá? A minha doença celíaca, eu tenho doença celíaca, então eu não posso consumir nada com glúten, nada com contaminação cruzada, porque eu passo mal, mas eu passo mal mesmo, tá? E o problema da doença celíaca, já vou entrar um pouquinho aqui, o problema da doença celíaca é que quando eu consumo o glúten, o meu organismo, o meu intestino, entende o glúten como um ser que está ali para agredir o meu intestino. Só que ele não consegue diferenciar o glúten ali dentro do meu organismo. E aí, o que que acontece? As minhas células de defesa, o meu organismo ataca o meu próprio organismo. Por isso que eu tenho problema, então, no intestino, nas vilosidades, né? Na atrofia das vilosidades, tá? Mas aí a gente já vai chegar lá. Primeiro, o que que eu queria falar para vocês? Que eu passei a minha vida inteira, ou pelo menos a maior parte dela, com sintomas. Sintomas, só que eram sintomas que eu não tinha nenhum conhecimento para saber qual é, né? Se tinha relação com o glúten ou não. Na época, eu morava na roça, então era muito mais difícil isso. E tem muitos anos, né? Então, eu passei 27 anos da minha vida tendo sintomas que a gente não relacionava com o consumo do glúten. Eu, a minha adolescência, eu vomitava muito na minha adolescência. Eu tinha um problema nos meus dedos, né? Uma espécie de dermatite, né? Eu acredito que fosse isso. E meu dedo, assim, coçava, estourava todo. Era uma tristeza. Outra coisa que eu sentia era... Hã? Não, isso é depois. Meu esposo tá aqui falando besteira. Deixa pra lá, depois eu conto esse sintoma. Esse sintoma eu ainda não tinha. Então, no início, né? É, os sintomas que eu lembro e que hoje eu consigo relacionar com o glúten. Vômito, essa dermatite que eu tinha nos meus dedos, unha branca. Olha só, minhas unhas estão sem esmaltes e elas estão normais, né? Tá vendo? A cor de unha. Quando eu, né? Antigamente, minha unha aqui, ó, na base, ela era branca, branca. Nas dos pés e nas mãos também. Então, eu tinha esse outro sintoma. E um que me atrapalhava demais, que eram as dores nas articulações. Principalmente nas articulações superiores. Então, eu tinha muita dor no pulso, no cotovelo e no ombro. Na época, eu jogava vôlei. Quem me conhece, sabe que eu sou bem baixinha. Então, eu jogava vôlei? Sim, jogava, mas eu era a levantadora, tá? Não se preocupe, que eu não cortava, não. Só pra vocês saberem, né? A gente jogava profissional e eu passava em pé debaixo da rede e não batia a cabeça. Pra você ver o tamanho que eu sou. Sou pequena, mesmo com muito orgulho, sou pequenininha. Então, gente, eu não fazia muito esforço, né? Sacando ou cortando a bola, mas eu sentia muitas dores nas articulações. Também não tinha essa relação com o glúten na época. Como eu disse, eu morava na roça, então era muito mais difícil. Se na cidade é difícil, imagina no interior de Rondônia, né? Muito mais difícil ainda. E aí, depois de todo esse tempo, né? A adolescência foi passando, eu vim morar em Brasília. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso. Quando? Quando eu comecei a ter sintoma gastrointestinal. Quando eu percebi que quando eu comia um pão, eu tinha piriri. Esse era o sintoma que meu marido tava falando. Piriri. Sim, tinha. Fácil. Muitos gases. Muitos gases de extensão abdominal. Dor no estômago. Eu sentia muito isso. Piriri. Todo mundo tem, né? Pra fazer o quê? Comer o glúten. Enfim. Nesse período, né? Que eu comecei a ter esses sintomas gastrointestinais. E eu comecei a observar que era quando eu consumia um pão. Aí que eu comecei a ligar, né? Pesquisei ali. E fui atrás de um diagnóstico. Então, eu fui sim ao médico. E isso é muito importante que vocês façam. Antes de alterarem qualquer tipo de coisa na sua alimentação. Vocês não vão tirar o glúten. Vocês não vão tirar o leite. Vocês vão ao médico pra serem diagnosticados antes. Até porque, pra você fazer os exames pra doença celíaca, por exemplo. Você tem que estar consumindo glúten. Senão vai dar negativo. Tá bom, gente? Então, não alterem a dieta. Se você tem algum sintoma desses que eu passei aqui. Você vai procurar um gastro. Foi o que eu fiz. Fui procurar um gastro. Um gastroenterologista. E, né? Falei pra ela sobre as minhas suspeitas. Eu já tinha pesquisado sobre esse problema com o glúten. E aí, eu comecei a falar, né? Relacionar os sintomas antigos que eu tinha. E aí, ela pediu exames de sangue na época. E a biópsia do intestino delgado. Então, eu fiz uma endoscopia alta, né? Pela garganta. E foi, então, diagnosticado a doença celíaca. Com nível MASH 3. Então, de 4, eu tava no 3. Já quase chegando no perigo. Né? Porque o MASH 4 já tem atrofia das microvilosidades no intestino. E aí, a gente já tem problema de absorção de nutrientes. Então, isso é grave. Por isso que eu tô falando, gente. Tem outras doenças que trazem ali uma relação com o glúten. Eu já vou falar sobre elas. Mas a doença celíaca... E hoje é um dia importante, né? Coincidentemente, hoje é o dia mundial da conscientização sobre a doença celíaca. Então, é muito válido que eu fale aqui um pouquinho sobre a minha experiência com isso. Porque não é um diagnóstico fácil. Eu tenho alunas que passaram anos indo a vários especialistas até um deles descobrirem que ela tinha doença celíaca. Essa minha aluna, ela mora hoje na Holanda. E ela foi aos melhores especialistas lá no exterior e aqui em São Paulo também. Ela veio, né? No Brasil, pra conseguir o diagnóstico. Só que ela passou anos atrás desse diagnóstico. Sofrendo. Tendo, né? Todos os sintomas. Até conseguir fechar o diagnóstico com doença celíaca. Então, é uma doença, uma condição que a gente precisa evidenciar. E depois desse meu diagnóstico, que demorou ali... Quando eu comecei a observar esses sintomas específicos, não que eu não tivesse antes, porque eu tinha. Anos antes eu tinha sintomas, mas quando eu comecei a observar esses sintomas característicos gastrointestinais, né? Foi ali um prazo de quatro meses pro meu diagnóstico sair, tá? E é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico. Por que que é importante? Porque a gente tira o que tá nos fazendo mal. A partir do momento que eu tirei o glúten da minha alimentação, todos os sintomas desapareceram com o tempo. Todos os sintomas desapareceram. Minha unha voltou ao normal. Isso aqui demorou mais, tá? Demoraram ali vários meses pra poder limpar a minha unha e ficar branquinha. Mas dores, que era o que mais me incomodava, que eram as dores nas articulações, foi como tirar com a mão. E não sou só eu, eu tenho alunas que também me relataram isso já. Tem uma aluna, que eu não vou me recordar o nome agora, porque tem muito tempo que eu conversei com ela. Mas ela começou a dieta dela no domingo, isso eu me lembro claramente. Ela começou no domingo, na quarta-feira ela não sentia mais dores nas articulações. É impressionante o que que o glúten pode fazer em quem tem problemas, quem tem intolerância. Ele te inflama de um jeito que você sente dor em tudo. Você sente desconforto, a sua cabeça fica anuviada, sabe? Quando você não consegue raciocinar, eu tinha essa dificuldade também. Você não consegue raciocinar, as palavras desaparecem da sua boca. Quando você vai falar alguma coisa, você não consegue lembrar da palavra. Eu tive muito isso. Então, quando eu tirei o glúten, isso graças a Deus que aconteceu, o meu diagnóstico, apesar de tardio, aconteceu. Quando eu tirei, eu fiquei limpa de todos os sintomas ruins que eu tinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá.